Boa tarde, pessoal! Meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ver como o Ministério da Infraestrutura está transformando o jeito de se deslocar dentro do Brasil. São novas ferrovias, novos aeroportos, novas hidrovias e novos portos, onde antes só havia dificuldade, hoje é a solução para inúmeros problemas e tudo isso só foi possível pela coragem de dois homens fazer a diferença, que é o presidente Bolsonaro e o ministro Tarciso, com o mestre Freitas. Então, pessoal, agora vamos ver mais informações com o Ministério da Infraestrutura. E o Ministério da Infraestrutura publicou hoje. No ano de 2021, foi transformador na infraestrutura de transporte do Brasil. O governo do Brasil entregou 108 obras públicas e realizou 39 concessões em todas as regiões do Brasil. O Ministério da Infraestrutura trabalha para conectar pessoas, criar novos postos de trabalho e potencializar a economia. Então, pessoal, vamos assistir a este incrível vídeo. Não dá para esquecer tudo o que passou. De uma hora para a outra mudou tanta coisa, não é mesmo? E na distância desses dias, enxergamos a relevância da conexão. O valor das pontes, a importância de estar próximo. E a esperança. Logo foi encontrando lugar no presente e no futuro, que a cada dia se torna mais concreto. Vimos os trilhos ressurgirem e neles a vontade de empreender. E nos surpreendemos por ver tanta gente acreditando e querendo investir em um novo país. E o que vem por aí será ainda maior. Um Brasil que por todos os lados é interligado por ferrovias. Uma verdadeira revolução. Vemos o céu se tornar ainda maior. Aeroportos lá da Amazônia até o sul, ganhando força e fôlego. Crescendo com investimentos do governo federal e da iniciativa privada. A prova de que todos os brasileiros merecem e terão sim uma infraestrutura de qualidade. Os portos, que antes davam prejuízo, se tornaram exemplo de eficiência e foram aqueles que deram boas notícias nos tempos difíceis. E em um território repleto de rios, as hidrovias estão ganhando atenção, investimento e cuidado. Um tipo de transporte que interioriza a logística e dá exemplo de sustentabilidade. O que a gente quer é que a infraestrutura seja referência em preservação para o mundo todo. Por isso, buscamos parcerias que atestam a sustentabilidade dos nossos projetos. E trabalhamos diariamente por uma matriz de transporte mais equilibrada. E é isso que vem garantindo o casamento perfeito entre a provisão da infraestrutura e o cuidado com o meio ambiente. Das pequenas às grandes construções, nós comemoramos cada quilômetro de asfalto. Cada ponte erguida, cada dormente de trilhos novos e cada batida de martelo. Esses são símbolos de um novo país que não inaugura apenas placas, e sim obras que transformam a realidade. Que trazem dignidade. Se tem algo que nos marca nesse tempo. É ver que a infraestrutura está cada vez mais perto das pessoas. Das boas notícias e da certeza de que ela é essencial. Para a retomada e desenvolvimento do país. É saber e perceber que por meio das novas ferrovias. Dos portos eficientes. De uma aviação que integra de norte a sul. E de rodovias melhores e mais seguras. Algo grandioso está acontecendo. E quem está atento, está vendo. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia, um novo Brasil. E pessoal, como podemos ver, o governo Bolsonaro vem mudando a realidade no jeito brasileiro se deslocar. Então agora, vamos falar um pouco o que o governo Bolsonaro já fez pelo Brasil. E quais obras estão em andamento. Para começar, não tem como não falar da BR-163. O governo Bolsonaro concluiu uma obra de mais de 50 anos. Que todos os anos era a capa de todos os jornais. Por ter um trecho de terra que, quando chovia, causava muitos transtornos aos motoristas. Que ficavam semanas para percorrer um trecho de 50 quilômetros de terra. E que o presidente Bolsonaro concluiu no seu primeiro ano de mandato em 2019. Agora vamos falar de outra obra que foi extremamente importante para a Amazônia. Que foi a conclusão da Ponte do Abunã. Que foi inaugurada pelo presidente Bolsonaro este ano de 2021. Que é a única ligação terrestre do estado do Acre com o restante do Brasil. E, desde que o Acre foi comprado pelo Brasil há mais de 100 anos. Para se chegar ao Acre, todos tinham que cruzar o Rio Madeira de Bálsua. Porque não existia a ponte. E isso causava atrasos nas viagens. Além de carecer o preço dos produtos. Por terem que pagar para atravessar o Rio Madeira de Bálsua. E muitas das vezes, pessoas que estavam passando mal e tinham que atravessar o Rio. E tinham que esperar, acabavam morrendo no meio do caminho. Essas coisas só sabem quem vive esta situação. Agora, pessoal, vamos falar de outra obra que começou no governo Bolsonaro. E em menos de dois anos foi concluída. Que foi a Ponte de Santa Filomena. Que também tinha um avalço que fazia ligação da cidade de Santa Filomena, no Piauí. E Alto Parnaíba, no Maranhão. Agora, pessoal, outra obra também que foi feita no governo Bolsonaro. Foi a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu. Que ganhou um novo terminal de passageiros e aumentou a pista em 400 metros. Que possibilitou que o aeroporto de Foz receba voos internacionais. Antes disso, quem vinha do exterior para a Foz tinha que pousar em um aeroporto da Argentina. E depois entrar no Brasil. Porque o aeroporto não tinha capacidade de receber aeronaves internacionais. E também, pessoal, não podemos nos esquecer que o presidente Bolsonaro foi quem fez a concessão da ferrovia norte-sul em 2019. E que agora está em fase final de construção dos pátios de manobra. Para fazer a conexão completa, desde o porto de Itaqui, no Maranhão, até o porto de Santos, em São Paulo. E já são dois terminais de grãos em Goiás, transportando soja do centro-oeste com destino a Santos. Como os terminais de Rio Verde e São Simão. Outra obra, pessoal, importante que o presidente Bolsonaro está fazendo. É a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Em Foz do Iguaçu, esta ponte irá desavogar o trânsito de veículos na primeira ponte. E irá facilitar o comércio internacional do Brasil com o Paraguai. Por ser uma conexão que tira o trânsito pesado do centro das cidades e conecta direto com a BR-277. E, pessoal, essa obra da ponte é incrível. Porque as torres de sustentação da ponte tem quase 200 metros de altura. E também a ponte será o maior vão livre da América do Sul. E tudo isso está sendo feito com o dinheiro da Itaipupe Nacional. E, por último, pessoal, nós iremos falar sobre o Porto de Santos. Que nos governos passados era sinônimo de corrupção, atrasos e prejuízo. E nós ouvimos falar de filas de caminhões na entrada do Porto de Santos. E filas de navio para atracar. Era um problema atrás do outro. E que agora o Porto de Santos recebeu bilhões de reais em investimentos privados. O que fez com que o Porto se modernizasse. E mesmo com o aumento de volume de carga movimentados no Porto, não tem mais fila. Isso é sinal de maior competência na administração do Porto. E, pessoal, por este vídeo é só. E se vocês quiserem que eu faça outro vídeo mostrando o que o governo Bolsonaro tem feito para melhorar os transportes no Brasil, deixem nos comentários. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho